Música E a nação democracia, lá e a sistema Tula Liman, ato sai Presidente República. Deputado bancada PD, António da Concessão Caloanateten, e a nação democracia, povo magia poder, ato hili e maida sai lider, onde hukum povo no nação, lá e sistema Tula Liman, tamba idane, lá educa povo ato forte decisão raseg. Hukum Nenê, tem que ser conquista, Hukum Nenê, tem que ser conquista, Hukum Nenê, tem que ser conquista. A値 Ansch, que âsa, v Aquá, am Tá Belta, não Caitlin Hukum Nenê, tem que ser conquista, E eu faço isso. Mas nós temos uma história muito bem. Eu e os partidos políticos ficam para a sua companhia. O candidato presidente ficam para a sua companhia... Mas eu e os candidatos sobre a sua companhia... Eu e as pessoas falam para saber se não faziam o que é o que é. Mas, mas, não há dinheiro. Alguém, nós estamos fazendo uma história em que eu estava à sua casa. Nós somos deputados bancários da Fratelina, António Bianco Ateten. Festa democracia é a decisão que a povo não lima, a povo não se decide se merece a tocar ou não. A povo não lima, a povo não determina. A povo não lima, a gente não tem a ser, depende de quem é. Claro que a líderes não têm influência. A gente não tem a ser. A gente não tem a ser, mas a gente não tem a ser. Antes da polêmica em repúblico que a líder resistência Kairala Sanan Guzmão, Tula lima onabra Ramo Zorta Adukandidataan bak Presidenta da Pública Mai Beto Ejen Lorongne, Feinmak Presidente Partido Kuntumessak Makdeklara onabra público Adukandidataan Hodi Konkore i realization presidencial Tinan oen main Elu Gaio, Ziamen